E aí família, tudo verde com vocês? Gente, faltam dois dias. Como você tá? Tá se alimentando? Tá dormindo? Tá respirando? Ai, 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 tá chegando a hora. Bom gente, eu trago algumas informações aqui pra vocês, então não vai embora desse vídeo. Inclusive tem um assunto que eu quero muito saber a opinião de vocês aqui, belezinha? Lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo sobre tudo de futebol, gente. Se você quiser acompanhar tudo que vai acontecer nessa final entre Palmeiras e Flamengo, baixe agora mesmo o aplicativo do OneFootball, você também pode assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça, gente. Isso mesmo. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar, belezinha? Chegou no vídeo até aqui, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação. Essas etapas aí não vai cair o seu dedo, ajuda demais o canal aqui, o vídeo é recomendado para outros palmeirenses, belezinha? Vou começar falando de coisa boa, pra quem acredita muito em superdição, inclusive eu comentei com vocês no último jogo do Palmeiras, no jogo contra o Atlético Mineiro, algumas teorias, né? Porque teve gol aos 27 minutos, enfim, aconteceu muitas coisas aí, gol aos 11 minutos também. E agora tem mais uma, tá? O Palmeiras, atualmente o Palmeiras está a 9 jogos sem vencer o Flamengo. Curiosamente, o Flamengo estava em 9 jogos sem bater o Palmeiras antes dessa sequência. Será que é a vez do Palmeiras? Será que é a vez de acabar com esse tabu? Ai, 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 viu? No momento certo, né? O Palmeiras tem uma maniazinha de acabar com os tabus no momento certo. Então, vamos se apegar a isso e vamos trazer essa taça pra cá, né? Ai, meu Deus do céu, gente. Nossa, dá aquele... parece que tem borboleta nos estômagos, no meu estômago. Tem borboletas no meu estômago, né? Tipo, dá aquele friozinho na barriga, o negócio é tenso. Mais uma informação aqui pra vocês. A Comembol anunciou, gente, que a partir de agora, tá? Não vai mais existir a regra do gol fora, tá? A partir de agora, todos os gols do torneio da Comembol terão o mesmo valor. Os muitos gols convertidos como visitantes não serão mais considerados como desempate. Então, assim, pra quem gostava desse formato, vai ter que se acostumar com esse novo formato. Eu ainda não consigo ter uma opinião formada sobre isso. Será que é bom? Será que é ruim? Tanto a Libertadores como a Sul-Americana eram da competições, né? Que tinha essa regra. Era diferente, né? Tipo, da Copa do Brasil, que já mudou. Enfim, Campeonato Brasileiro não tem. Então, assim, era o diferencial dessas competições. Mas eu acho que muita coisa vai mudar porque não dá mais pra ficar fazendo o resultadinho e esperando, sentando em cima de resultado, né? Ah, vamos no zero a zero aqui, que lá tá bom pra gente, um a um. Eu acho que vai levar, com essa nova regra, eu acho que o que vai mais acontecer na competição são disputas por pênaltis. Tenho certeza. No futebol brasileiro, principalmente times brasileiros, não, mas eu tenho certeza absoluta. E eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam aí dessa nova regra, né, da Comembol, se vocês curtiram, se vocês acham que não, não deveria mudar, tinha que continuar do mesmo jeito que é. Já colocaram um final única, né? Enfim, quero muito saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. E o último vídeo, gente, eu vou colocar a foto aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem até onde vai a maldade do ser humano. Ah, Cassia, nada a ver. Nossa, o que tem a ver com o seu canal? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o meu canal. Porque eu odeio pessoas, seres humanos, que não se colocam no seu lugar e fazem maldade, que tem a coragem de ser maldoso com o ser humano, com o animal, tá? Então, vocês estão vendo aqui na foto, a torcida do Flamengo colocou perto do Maracanã, tá? O porquinho amarrado aí, colocaram a bandeira do Palmeiras. O porquinho sem água, tá? É... todo abandonado. E é o seguinte, eu acho que brincadeiras tem limite sim. Tá? Você queria amarrar um porquinho? Comprasse um porquinho de pelúcia, comprasse um porquinho de brinquedo, da puta que pariu. Menos pegar um porquinho e deixar o bichinho ali abandonado, amarrado, ainda tirar foto e sair postando na internet achando que tá bonito. Isso é ridículo. Fazer isso com um animal que não tem como se defender. Gente, brincadeiras tem limite sim, tá? Eu acho que... Bom, Deus tá vendo essas coisas, né? Deus tá vendo essas coisas. Eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa pra lá. Enfim, gente, eu achei uma atitude mesquinha, de gente babaca. Às vezes ali é meia dúzia de retardado, eu não estou aqui generalizando a torcida do Flamengo. Eu acho que muitos, inclusive, flamenguistas vão concordar comigo, principalmente pra quem tem um amor muito grande por animal. Né? Eu sei que tem gente que gosta mais de animal do que de gente e errado você não tá não, né? Então eu achei ridículo o que fizeram, tá? Eu deixo aqui o meu repúdio, a minha revolta com esse tipo de atitude, porque tem que ter limites sim. Zoa, canta a musiquinha que vocês quiserem, fazem o que vocês quiserem, tá? Postem vídeo no canal zoando, postem foto, se... sei lá, inventem, se reinventem. Mas a partir do momento que você pega um animal em defesa e você amarra ele, só pra ganhar estatuzinho e fama, você é um babaca. Você é um idiota. Você é um otário. Poderia pegar você e amarrar, deixar você no sol, sem comida, sem água. Poderia fazer isso com você, tá? Você que fez isso, poderia alguém pegar você e amarrar. Vamos ver se você acha gostosinho, né não? Enfim, gente, queria trazer aqui a minha revolta pra vocês. Eu sei que a gente fala de futebol, mas o futebol não é só jogado dentro de campo, né? O futebol também é fora de campo, também abrange o torcedor, né? E se o torcedor que fez isso é babaca, a gente tem que trazer, porque é um otário sim. É um otário. Espero que o castigo venha pra você, né? Deus tá vendo tudo. Tudo. Bom, gente, deixa o comentário aqui sobre tudo que eu falei. Assim que tiver mais informações do Palmeiras, eu volto. Muito obrigada por ter mexido até aqui. A gente se vê. Um beijo, um abraço. Até mais. Respira, que tá chegando. E avante, palestra.